Te adoramos Senhor por tudo que és, Tu és santo, Tu és lindo Deus Santo, Tu és santo, grandioso em poder Forte e poderoso, Tua face eu quero ver Tu és santo, grandioso em poder Tu és forte, Tua face eu quero ver Te exaltarei, sim, eu louvarei Teu nome, Senhor Tu és signo de louvor, Cantarei, Te adorarei Por tudo que és, por tudo que és Tu és santo, Tu és santo, grandioso em poder Forte e poderoso, Tua face eu quero ver Te exaltarei, sim, eu louvarei Teu nome, Senhor Tu és signo de louvor, Cantarei, Te adorarei Por tudo que és, por tudo que és, Te exaltarei Te exaltarei, sim, eu louvarei Teu nome, Senhor Tu és signo de louvor, Cantarei, Te adorarei Por tudo que és, por tudo que és, Amém, Jesus